Curar a nossa alma, feridas, tem pessoas que não acreditam, como assim? Eu aceitei Jesus, eu não preciso dessas coisas, eu fui liberta, eu tô sarada, curada de tudo. Só tem que a pessoa esquece uma coisa, Carol. Todos nós vivemos simultaneamente em três tempos. Esses três tempos, ele diz respeito ao tempo real, esse tempo que nós estamos vivendo, que inclusive deu uma vontade de espirrar. Esse tempo que eu tenho que estar atento a ele, o que tá acontecendo comigo no momento, é a única coisa que eu tenho de verdadeiro, é esse tempo que me mostra e me aponta para o que eu estou vivendo no instante. Então, essa mesma forma que eu estou, às vezes, com vontade de espirrar, é uma coisa que você tá sentindo, da mesma forma que eu estou com vontade de explodir, eu estou com vontade de chorar, eu estou com vontade de brigar. Então, essa realidade, o que eu sinto agora, é o meu tempo real. Mas dentro de mim acontecem mais dois outros tempos, que são o tempo passado, que é a minha história. Eu não tô despregada de mim, eu não tenho como anular a minha história de vida. Não dá pra passar corretivo e a gente não esquece. E ela vem. E ela tem hora que ela se emerge, que a gente chama de disparadores, por causa do presente. E esse presente, ele pode ser tanto pelo aquilo que eu sinto, que eu estou percebendo, que eu vejo, como algo que o ambiente aparece. Talvez pessoas, coisas, circunstâncias nos disparam e nos ligam a algumas coisas do passado, que é o nosso histórico. E o tempo futuro, que é exatamente aquilo que realmente vem em mim e que eu acabo assim, nossa, será que eu vou dar conta de resolver isso? Será que essa coisa, inclusive, vai permanecer pra sempre? Ai, eu não vou ser feliz nunca. Ai, eu acho que eu não vou dar conta de resolver essas coisas. Então, eu vou pro futuro de acordo com os meus disparadores. Infelizmente, a maioria dos disparadores são negativos. As pessoas, às vezes, elas tendem a manter na mente só o que eu não consigo, o que eu não dou conta, o que eu não enxergo. A gente tem disparadores positivos também? Tem, tem. E é exatamente isso. Mas eles disparam menos. Não, a gente não tem eles menos. Por incrível que pareça, né? A palavra do Senhor fala que a gente tem que trazer memória e que nos dá esperança. Mas a gente, por que que ele nos alerta isso? Que nós tendemos a trazer memória aquilo que realmente doeu, aquele que machucou. Porque uma ferida aberta, se eu não for lá e curar essa ferida, ela continua agora, no hoje. Então, essa ferida, o que é gostoso, o que é bom que eu vivi, que bom, ele tá lá dentro, mas ele não me incomoda. Ele me dá, ele tem em mim. E até se eu lembrar dele, ele não vai me bloquear. É, não vai. É o contrário. Ele vai até te estimular pra você viver bem. Né? Pra você, inclusive, fazer o seu agora ser feliz, com base no que realmente tá acontecendo e no que já aconteceu. Mas essa ferida aberta, ela realmente tá dentro de mim, não foi curada. E qualquer coisinha pode significar uma ligação de, vamos dizer, até mesmo de perda de viver com qualidade no momento atual. Vamos pegar um exemplo pequeno, por exemplo, um casal. Que o marido é daquele que joga toalha em cima da cama molhada, deixa a roupa suja no chão. Aquele que... Não tem homens assim aqui nesse estúdio. Não existe. No nome de Jesus. Nenhum dos meninos joga roupa no chão, não deixa o tênis espalhado na casa. Né, meninos. Né, gugui, nan, 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 nan. Ninguém faz isso, né? Williams também não, Sérgio também não, nan, nan, nan. Convidado também não, nan, nan. Ninguém faz isso. Graças a Deus. Nenhum, ô povo transformado. Mas aí o que que acontece? Isso vem e às vezes, a mulher já falou uma, duas, três, quatro, dez vezes, ou a mãe ou a própria irmã e vai por aí a força. A mulher é perseverante, né? Ela repete várias vezes a mesma coisa. Até pra menino. E até o perseverar, é, pra corrigir, pra ensinar, porque a criança ainda tá ensinando. Mas aí que tá, como que o marido foi ensinado? Como que, vamos pegar a questão do marido, como que ele aprendeu como referencial do pai? Será se lá atrás, aquele exemplo que ele teve, foi que, ah, eu trabalho o dia inteiro, eu sei que tem que tomar conta da casa? Será se tem um registro, um valor dentro dele, que inclusive tá lá dentro, num passado, que ele não parou pra reprocessar? Você, ah, eu sou responsável pela manutenção das finanças e você pela manutenção da casa. Você é que tem que cuidar disso. Se tem um valor, um aprendizado distorcido, a pessoa, às vezes, ela vai dar continuidade a isso, sem perceber, por mais que o outro fale uma, duas mil vezes. E aí a mulher, às vezes, vamos colocar, por exemplo, um disparador negativo nela. Por quê? Você tá achando que meu serviço não tem valor? Você acha que o que eu faço... Eu só sou empregada? Que eu só sou empregada? Que isso aqui, inclusive, é porque eu não tenho tanto significado, tanta importância como você? Aí, olha pra você ver. É um disparador, que é a roupa, mas que gerou em mim um conceito, um valor distorcido de mim mesmo, com base, às vezes, no histórico passado. Porque talvez a mulher lá atrás escutou o pai falando, você não presta pra nada, você não faz nada certo. Você vai ficar cansada mesmo, você não tem inteligência. Você vai, inclusive, a dirigir fogão quando você crescer e vai por aí afora. Então, às vezes, a gente tem que até fazer essa medição do presente em cima de uma ação pra me ver a intensidade disso. Então, esse passado, o tempo todo, ele tá nos remetendo a tudo aquilo que nós já vivemos. Como é que foi isso? Foi bem elaborado, tranquilo. Ih, marido, uma hora você vai aprender. Vamos lá, vamos repetir. Você vai, pega essa cesta e coloca lá até ensinar. Agora, se entra num embate de brigas, porque você tá me desvalorizando, porque você não coloca em mim, inclusive, o valor que eu deveria ter, eu tenho que fazer essa leitura. Por que eu tô pensando assim? Eu tenho que ver qual que é o tipo de sentimento, de pensamento, de valor que emerge em mim diante de cada situação. Aí, esse passado, eu tenho que ir lá atrás, ver. Peraí, gente, está muito além do simples ato de uma roupa no chão. Tem um conceito, um valor sobre mim mesmo, distorcido, que eu tenho que ir lá atrás e curar. Então, esse passado, ele tem que estar muito atento. Por quê? Jesus vem e dá nossos valores pra gente. Você é princesa. Você é a minha querida. Você é embaixadora do reino. Você veio pra ser mais que vencedora. Mas, às vezes, esse conceito, esse valor, ele não tá vigorando. Por quê? Porque eu tenho uma base de impedimento que está me paralisando no passado. Então, essa leitura, esse convite é vamos ficar atentos ao que está acontecendo agora e fazer essa leitura daquilo que está havendo. É uma autoanálise mesmo. É você procurar enxergar. Cabe? A intensidade de sentimento, de emoção, de percepção é só do agora ou estou acarretando com várias outras experiências negativas do passado? Eu estou trazendo esse ontem pro agora e prevalecendo dor, tristeza, angústia, sentimentos e emoções e conceitos distorcidos. Todos nós, todos nós, já passamos por traumas, por dores, por feridas. Todos nós já tivemos dentro de nós históricos que não foram totalmente completos. Por quê? Fomos construídos por seres imperfeitos. Se eles são imperfeitos, eles cometeram o quê? Imperfeições conosco. Agora, como que eu posso curar isso? Eu realmente enxergando e conseguindo distanciar o meu hoje do meu ontem. Pra que eu viva o agora de uma forma bem intensa. Como nós estávamos falando de alegria e de felicidade. Sim. Se eu estou bem, se eu estou leve, eu consigo enxergar um dia lindo. Eu consigo ver uma flor. Eu consigo enxergar um passo. Eu consigo ser grata. Enxerga mais colorido. Não é? E agora, se eu estou invadida com um monte de fantasmas... Tudo incomoda? Tudo. Tudo dói. Tudo machuca. Como que eu posso realmente... É como se eu estivesse, eu agora, brigando com o meu eu de ontem. Agora, eu te pergunto dentro disso. Pode acontecer de uma pessoa, por exemplo, ela está passando por um período de estar muito machucada. Vamos lá um exemplo com o casamento. Sim. E ela ter esses disparos ativados sempre quando ela está ali com o cônjuge. Fora, ela está ótima. Tá. Com os outros, ela consegue estar bem. Mas na hora que encontra... Na hora que está... Isso pode acontecer também? Pode e é o que geralmente acontece. O que, inclusive, nos sinaliza é exatamente cenas e até situações que emergem e que deveriam provocar, às vezes, o sentimento de leveza, de comunhão, de proximidade, de união, de crescimento, de desenvolvimento, provoca o contrário. Gera na pessoa sentimentos e distorções com relação ao vinho e com relação a ela mesma. Então, está na hora da própria pessoa começar e até mesmo, junto com o outro, junto com o parceiro, contar e relatar o que está acontecendo. Olha, isso que você acabou de fazer, em vez de gerar em mim prazer ou até alegria, gerou em mim desconforto, angústia e tristeza. Por quê? Sabe qual é a melhor forma, Carol? É com perguntas. O que eu sinto? O que passou na minha mente nesse exato momento? Tem que ser no momento. O que eu percebi agora? Qual foi a sensação que eu tive ao acontecer esse toque? Ele me tocou, mas esse toque foi um toque de delícias ou um toque de tristeza e de angústia? Às vezes, a pessoa faz isso. Por que você reagiu com repulsa? Ai, tem uma sensação ruim. Ai, se a pessoa começa a caminhar em direção àquele disparador e começar a enxergar aonde que ela sentiu, experimentou ou vivenciou isso no passado, ela já está começando a encontrar uma solução para a base negativa para a ação de agora que não está de uma forma equilibrada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho